Com as eleições na Venezuela e a perseguição no país continuando, tendo Maduro no poder após duas décadas de ditadura, não seria melhor que os Estados Unidos invadisse o país e restaurasse a democracia? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Todo mundo aqui já sabe do cenário no qual a Venezuela, nosso país vizinho, se encontra. A nação a qual foi o quarto maior PIB per capita do planeta nos anos 50 pela extração do petróleo. Um venezuelano médio tinha o poder de compra quatro vezes maior do que um brasileiro, enquanto atualmente reviram lixeiras e recorrem a trabalhos sub-humanos em outros países para sobreviver. Alguns, inclusive, vivem de jogos online, como falamos no vídeo aqui no canal intitulado Venezuelanos usam ouro de jogo online para sobreviver. O link está aqui na descrição. Desde a eleição de Hugo Chávez, o Partido Socialista e sua alta cúpula se agarram no poder, transformando o país em uma ditadura corrupta digna dos sonhos do Molusco. Eleições fraudadas, candidatos impedidos de concorrer e ameaças da milícia bolivariana nas próprias cabines de votação. Os Estados Unidos até tentou um acordo com o atual ditador Nicolás Maduro a fim de permitir eleições livres, com uma transição pacífica de poder caso perdesse o pleito em troca de remover as sanções impostas à Venezuela pela quebra de direitos humanos. As eleições foram feitas, mas peru no mútuo. A principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, e sua indicada foram impedidas de concorrer por regras inventadas numa fraude descarada. Maduro chegou a ameaçar que haveria um banho de sangue caso perdesse as eleições. Posteriormente, se proclamando vencedor sem provas, ficou dando desculpas quando a oposição conseguiu acesso a mais de 70% das atas eleitorais, mostrando uma vitória para o candidato escolhido pela oposição, Edmundo González. Maduro seguiu sua promessa e reprimiu violentamente as manifestações, com vários civis assassinados no processo. Derrubar uma ditadura socialista violenta com certeza não é nada fácil. Afinal, muitos inocentes perecem no processo. Mas afinal, será que não seria viável apelar a uma superpotência como os Estados Unidos para intervirem militarmente derrubando a ditadura de Maduro, a fim de restaurar a democracia e livrá-los finalmente desse mal? Talvez seja uma boa ideia. Mas por que isso já não aconteceu? Ao contrário do imaginário popular que se tem dos Estados Unidos invadindo várias ditaduras no mundo, para espalhar a democracia e libertar os povos, isso raramente acontece na história americana. E é algo relativamente recente, tendo começado após o início da Guerra Fria. As operações mais recentes foram em países do Oriente Médio com o contexto do 11 de setembro e a guerra ao terrorismo no coração do povo americano. As preocupações dos ianques atualmente não envolvem espalhar a sua influência ao redor do mundo, por já ser quase hegemônica nos países mais desenvolvidos. Muitas das suas preocupações como nação agora são ideológicos, entre os conservadores se agrupando no Partido Republicano e os esquerdistas se radicalizando no Partido Democrata, ambos querendo impor sua visão como a determinante para as próximas décadas da política americana. Mesmo que isso fosse uma preocupação para os Estados Unidos, temos eleições este ano e o Joe Biden, que está mais passado do que uva passa, não investiria em uma intervenção militar em um país latino-americano assim como Kamala Harris. Trump também não tem interesse em criar mais guerras, inclusive endurecendo o tom sobre continuar financiando a defesa da Ucrânia contra a invasão russa. Tanto é que a maioria das guerras americanas dos anos 2000 foram iniciadas por administrações de democratas, com Trump tentando até encerrar algumas das operações do Oriente Médio, que custam bilhões e que não trouxeram nenhum tipo de benefício após décadas de ocupação. Contudo, analisando os custos, a Venezuela tem cerca de 134 mil militares na ativa, segundo dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Talvez você, espectador, possa até argumentar que a maioria das forças armadas se renderiam com a chegada americana ou até daria um golpe no próprio Maduro para poder negociar com os termos. Mas não é assim que a guerra funciona. Você não pode esperar pelo resultado mais fácil de seu inimigo se render com a sua chegada e não estar preparado para o conflito armado. A estratégia de Putin foi exatamente essa com a invasão da Ucrânia, no qual avançou muito pelo leste e enviou uma divisão através da Bielorússia até a capital Kiev. O número de tropas para a capital ucraniana não seria suficiente para conquistar e ocupar uma cidade com 8 milhões de pessoas. Aquilo foi uma estratégia para fazer a alta cúpula fugir e o governo colapsar, facilitando a ocupação do resto do país. Porém, Zelensky decidiu recrudecer e a guerra continua em curso com um impacto negativo para os ex-soviéticos. A própria invasão americana na Venezuela teria problemas com o apoio regional como a Colômbia e o Brasil, já que seus presidentes Gustavo Petro e a mula de Nove Cascos apoiam o Maduro. Petro reconheceu as eleições fraudadas como legítimas e o cachaceiro fugiu das perguntas, dando respostas amplas como a democracia relativa, quando questionado sobre a Venezuela. E mesmo que, no fim, essa invasão funcionasse e o governo de Maduro fosse derrubado, com o país se tornando uma democracia com um efeito positivo, as outras republiquetas de banana da América do Sul e Central iriam entrar em alerta, temendo o mesmo ato. Se os Estados Unidos interviam militarmente na Venezuela, quem garante que não intervirá na Nicarágua ou na Colômbia? Na visão política dos Estados Unidos, a América do Sul funciona como seu quintal, apoiando quando e assim que possível. Dito isso, não faz sentido do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos fazer uma intervenção dessas. Apesar de ter um viés ideológico democrático que une a nação ignorando as diferenças étnicas, também tem suas preocupações com seus próprios cidadãos, deixando os demais países para lá, focando no seu próprio território. Mesmo com tudo isso, é importante lembrar que, pela visão libertária, a interrupção de uma sociedade via uma guerra ou uma invasão é errada, haja visto que fere o principal axioma do libertarianismo, o princípio da não-agressão. Apesar de muitos defenderem que nesse caso está tudo bem, pois muitas destas pessoas estão pedindo ajuda, é importante lembrar que, infelizmente, isso não é um consenso. Não podemos dizer que a maioria está pedindo por intervenção e, portanto, não seria ético iniciar uma invasão. Isso é cair na falácia da democracia. Se a maioria quer, portanto, está permitido. Diferente de um caso no qual um indivíduo está batendo em outro, sendo que este último está pedindo por ajuda, portanto, é belo e moral ajudar. Uma sociedade é composta por milhões de pessoas. Ela não é um ser único capaz de ter opiniões e vontades próprias. O que podemos fazer é tentar ajudá-los, seja enviando recursos para poderem ter uma vida mais digna, seja ajudando-os a sair do país, dando-lhes o necessário para começar uma nova vida. Infelizmente, não há uma bala de prata que resolva esse problema. Não há como passar por cima da ética e da moral para chegarmos a um resultado melhor. Isso é dizer que os fins justificam os meios. Frase utilizada pelos mais vis-ditadores e déspotas que um dia pisaram sobre essa terra. Precisamos apoiar aqueles que querem tirar o ditador do governo ou que gostariam de simplesmente viver suas vidas em outros lugares. Mas não podemos ferir o princípio de não-agressão para acabar com o mal, por ser assim que as ideias se desvirtuam. Enfim, uma invasão dos americanos no nosso vizinho é algo altamente improvável, seja por questões financeiras, seja pela política. Estratégicamente, a Venezuela não traz muitos pontos positivos ao Grande Irmão do Norte. E mesmo que fosse possível, é imprescindível irmos contra qualquer ideia de ataque, haja visto que somos libertários e, consequentemente, temos como axioma o pacto da não-agressão. Por isso, lembremos que o que nos difere dos tiranos é nossa ética, nossa moral. Deturpá-la é simplesmente nos igualarmos a eles. Obrigado pela sua audiência. Este artigo foi sugerido por Johnny, escrito por Tom Félix, revisado por Coréia Conká e narrado por mim, Djalma Guedes. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!